Aí começamos com o gol do Paulista, Hernani de cabeça, fez 1x0 em cima do Linense. O Paulista ampliou, jogada pelo meio, Marquinhos disparou e fez o segundo, 2x0 Paulista. O Linense diminuiu com o Rocha após cobrança de escanteio, Rocha subiu, fez de cabeça, diminuiu 2x1. E o Léo Costa foi responsável por garantir o empate. Chute de fora da área, ficou tudo igual, 2x2. E ainda teve a virada, hein? Gol do Gilcinho pelo Linense. Fim de jogo, Linense 3, Paulista 2.